VELAZOS FURIOSOS E hoje vamos fazer a corrida que é Estrela nos Olhos Eu acredito que seja essa, bem aqui no mapa, vou mostrar aqui pra vocês É uma das melhores pistas que eu já joguei, cara, achei muito legal Bem aqui, ó, 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 tem três aqui, tá ligado? É, tem uma casinha aqui, exatamente, fica essa aqui, ó Estrelas nos Olhos, exatamente, galera Ela fica bem numa avenida, certo? E eu acho que é isso que deixa ela mais interessante Bom, já chamei a galera, porque o povo tá capotando aqui Já chamei a galera, beleza? E é isso aí, galera, vamos lá, começar Ah, tá, antes de mais nada, o Zanin, galera O Zanin, infelizmente, não vai poder participar hoje Porque ele tem os seus compromissos da vida dele também Então todo mundo coloca assim, ó, hashtag temos nossa vida E ele mandou um oie pra vocês, junto com um grande abraço, beleza? Então, deixa no comentário aí a sua mensagem para o Zanin, tá ok? E galera, é o seguinte, na descrição do vídeo também tem a playlist com todos os vídeos Do GTA V, galera, tem vídeo até com mais de 200 mil views, mano Muito foda E outra coisa, galera, também Na descrição tem o nosso grupo da LOX, do GTA V lá no Facebook Então manda seu invite pra gente te aceitar lá, beleza? E você fazer parte aqui dos vídeos e jogar com a gente aqui, tranquilo? Então chega de rola, vamos aqui começar a nossa série Episódio 10 Que veloz e furiosa, velho Vamos lá, vamos ver se dessa vez eu vou conseguir ganhar aqui, né? Vamos lá, host Eu vou convidar primeiro aqui todos que estão na sala Depois eu vou convidar o comando E aí sim, eu vou convidar a galera que está jogando Na verdade aqui, meus amigos da PSN, né? Mesmo que seja de outros grupos, vamos lá Bom, galera, valeu pelas dicas que vocês viram no último vídeo Nos comentários lá, eu li, achei bacana E eu vou desligar veículo personalizado Até eu poder personalizar os próprios meus Porque eu ainda não posso Preciso ganhar algumas paradas Bom, categoria super não A gente vai hoje, galera Também bem interessante Nós vamos de esportivos clássicos, galera É muito massa E eu vou mostrar pra vocês no caso que a gente vai, cara É muito massa mesmo Bom, convidatores da sessão atual Convidado Vou convidar aqui os comandos E assim vai, galera, vamos lá Vamos começar essa biluga logo, vai lá E é isso aí, galera Temos 16 pessoas aqui agora E olha só, velho Quem tá por aqui, ó O Derek Aqui, ó Que eu já falei aqui também Deixa eu ver O JPH Aqui, vê se você se acha O Clayton O Bi Barreto O J... O Teodoro aqui O Arthur Que é mais aqui O Enzo O Guilherme O Derry Luan O Marcelinho Que é mais aqui O Manda... Mudufar Mudufar O Piazzanetti que tá sempre presente E eu aqui novamente, velho Sempre a galera bonitinha aqui Bom, dinheiro pra apostas Eu vou apostar então aqui Mais Eu vou postar mil continhos E galera, tem pronto pra jogar Galera, tem 16 pessoas, mano Pra jogar, velho Que foda Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, mano Vai ser muito divertido Essa coisa vai ser muito foda, velho Certeza E vocês vão ver porque que o Z-Type Eu achei ele legal pra caramba, galera Vamos lá Torçam por mim, pelo amor de Deus Tem muita gente Olha as pianelas charmosas aqui, ó Que da hora Eita, porra Galera, tem muita gente Tem muita gente A gente vai ter que tomar cuidado O vácuo não tá ligado O carro personalizado também Não está ligado Meu Deus Sai com ela Vai 3, 2, 1 Acelerou, fio E é É aquela carnificina no início, né Ah, contando que ninguém Venha me dar totó Tô feliz, tá ligado Ok Não, caralho Meu Deus Totó, mano Nossa, olha lá Olha lá Me deu totó Tô em décimo segundo, velho Mas não tem problema, não Agora gritei Vou acelerar aqui E os últimos serão os primeiros Eu espero Vamos lá Galera, vocês são muito sem vergonha Nossa, só tem nego voando, velho Vou passar entre os dois aqui, ó Pronto Beleza Já peguei 6 posições, galera E vamos lá Olha só por que que o Z-Type é interessante Pra essa corrida, galera É a curva que ele consegue fazer Olha só, olha só, olha só Ah, meu Deus do céu Por que que ele... Que curva foi essa? Eu falei da curva e a curva foi a pior, velho Deus do livre Vamos lá Depois eu boto... Nossa senhora Puta, eu tô voando aqui Tô me levando junto Vambora Caramba, velho Vamos lá Bom, enfim Tô em quê? Sétimo? Tá, tá, tá legal A galera vai se capotando ali ainda Então dá pra gente pegar uma boa posição ainda Olha o cara lá, velho Dando totózinho Eu acho que é pouco aquele JPH Tem que ficar pra trás ali Tentando me fechar Vamos lá O foda é que... O foda é que assim Os carros, né, galera Ah, é, ó A frente não pode ficar muito destruída Porque senão o carro não corre tanto Desempenho AK É baixo pra caramba Mas vamos lá, galera Vamos lá O Zanink tá fazendo falta aqui Vamos lá Ó, dá uma desaceleradinha Dá uma freadinha Ó, 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 ó Aí, garoto É bonito, fio Ó a Penélite só charmosa Sai da frente, cara O cara fica me prendendo aqui, ó Tô em sexto, galera Beleza Vamos lá A gente colocou só duas voltas Eu acho que na próxima Vou colocar mais, velho Acho que rola, viu, velho Acho que rola Vamos lá Bom, os caras tão muito lá na frente Eu vou esperar que eles se matem Pra eu conseguir ultrapassar eles Vamos lá Aí que fica legal, né De eles ficarem dando um totói no outro ali Olha, eu acho que eu não vou ficar em sexto, não, galera Eu acho que eu vou ficar em uma posição melhor Até porque tem pouco Os carros que tá pra trás Tão meio longe Apesar que eu acho que eles parecem, né Que eles pararam de dar totói neles mesmo Olha, ó, não, não, ó Ultrapassei dois aqui agora, galera Opa, nossa, o outro Ah, não, velho Eu achei que ele tinha voado ali Mas tá, o amarelinho bateu aqui Nossa Nossa, eu previ O monte é vidente no trânsito aqui Jesus Ai, caceta Não, isso é uma sacanagem, cara Não é possível Mas tudo bem, vamos lá Tô em quarto ainda O foda é que é o seguinte Os caras tavam lá na frente, entendeu O primeiro colocado bateu em mim Enquanto ele tava fazendo Ah lá, o cara tá vindo aqui, ó PH Ai, ai Vamos lá Eu não tô afim de totó, não, cara Eu só quero ultrapassar, tá ligado Olha lá Ai, que merda Não, não, faz isso comigo Caralho, velho Que sacanagem Meu carro girou, cara Olha lá, o outro Beleza Pelo menos eles foram embora ali, né Olha lá, adiantou nada Aquela velocidade que eles estavam lá Adiantaram nada mesmo, galera Consegui ultrapassar eles Aquelas curvas lá mataram ele Bom, beleza Ficamos em quarto aqui, velho Ah, Jesus amado Bom, de décimo Como eu tava ficando Já melhorei bastante, né, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui A gente fez Total de 3 minutos e 6 As duas voltas Bom, apostei em mil, né Consegui ali 2,190 E tá massa demais Ó, quem ganhou aqui Foi o Guilherme Fawkes Do Imbira Do Cumbonézinho De Los Santos Bom, beleza Eu vou colocar um curtir aqui Porque a corrida foi massa, velho Mas quem ficou em primeiro aqui foi o Guilherme Segundo o Léo O Theodoro E eu em quarto O Luan aqui O Cleito Piazza Nossa, o último foi o Madoffer Coitado O Devery ficou lá embaixo O Devery também ficou lá embaixo Ah, e eles estão tentando ainda Terminando a corrida Bom, beleza, galera Vamos mais uma aqui Mas eu acho que eu vou aumentar O número de De voltas Galera Os caras me deram muito totózinho, velho Foi sacanagem aquilo lá Mas vamos lá Vamos tentar novamente aqui Aí, beleza, galera Vamos lá, então Número de voltas Vou aumentar, galera Vou pôr Três voltas, vai Três voltas só O trânsito ligado Nível procurado desligado Veículo dos personagens desligado Desligado Tudo desligado E só falta o pessoal entrar, então E já temos 16 pessoas aqui Então, rapidamente A galera já vai aceitando aí Aí, beleza Agora vamos à noite, galera Agora vamos lá E vamos dizer time novamente, cara Mas, sei lá Eu tava querendo de Penelope Charmosa aqui Tá ligado Deixa eu ver Tem um azul Tem um rosinha aqui Aí, ó Penelope Charmosa, mano Vamos nessa aqui Vamos onando, velho E confirmando aqui Deixa eu ver quantas pessoas estão jogando aqui Deixa eu ver Acho que, galera Dessa vez vão ter 15 O Léo tá aqui O Enzo O Diab... O Barreto aqui O Derek tá de volta O Barry também O JPH O Akimodo O Teodoro O Clayton O Marcelinho Tá tudo aqui Manda forra que ficou em último O Luan O Piazzanetti O A... Aqui, ó Tem um cara novo aqui O Wilson A Ilson, na verdade A Ilson Beleza, galera Então vamos nessa Pronto pra jogar E Letters Vamos correr Vamos correr Yeah, maluco, velho Esse cara ficou muito maneiro, velho Na boa A pele é charmosa aqui E galera A galera mesmo Tá de Z-Type aqui, velho E vamos lá Não teve, então, aposta o suficiente Então ficou sem aposta Vamos lá Ó, a galera se matando ali, velho Putz, eu vou ficar desse lado aqui já, velho Ó lá, se eu ficasse no meio ali Eu já tava rodado Ai, galera Ah, não, 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 não Não, não O cara quase me levou aqui, velho Ó, lembrando aqui Que a gente tá com três voltas, né, velho Bom, já fiquei quase em último Pra que que os caras Vão ultrapassar batendo, velho Ó lá Pra que isso? Para com isso, Joe Você não tá vendo Que a gente só perde velocidade Ficar batendo assim no outro Que merda Vai lá, Leo Para de bater, caralho Ah, velho O cara não quer ficar em primeiro Também não quer deixar ninguém ficar, tá ligado Vamos lá Ok, ultrapassando aqui Vou fazer uma curva Uma curvinha aqui mais Mais sussa Ai Ai Nossa, eu vi aquele Laranjado O roxinho ali, velho Querendo bater ali Beleza Vamos lá Décimo primeiro, velho Putz, velho Que raiva daquele Leo Borges, mano Logo no início Vamos lá Cara, galera Vira em homens, velho Corre na habilidade, velho Parem de ficarem dando totó Tá ligado Vamos lá Aí, ó Beleza Ai Assim que é bom É nada Tipo quilômetro de arrancada, tá ligado Isso que é o massa Ó, o Z-Type Ele corre muito, velho Isso é massa pra caramba Ok, peguei aqui Bom Ah, não acredito, velho Olha lá, velho Os caras me tiraram Ah, não, velho O ruim desse carro é isso, né, velho Nossa, o caminhão Vou ter que dar uma volta Eu não acredito Olha o outro O cara Ai, ai Não Ah, não, velho Não, dá Segura o triângulo aqui Já perdi essa merda, velho Não acredito, cara Ai Vamos lá Vai lá Corre Olha lá Olha o outro aqui O cara tá bêbado O outro tá bêbado aqui O outro só quer ficar zoando Vamos lá É... Fazendo uma curvinha aqui Maroto Décimo terceiro Ah, não, velho Sério Dá uma descrença, velho Dá uma descrença enorme, Joe Vamos lá Galera, se vocês quiserem Mais Velocity Furiosa Se vocês querem que essa série Continue Parem de ficar Dando totó nos vídeos, galera Corram na habilidade Se bater, bateu Tá ligado? Mas nada de ficar dando totózinho Saco Isso é paia Vamos lá Ok Ah, os caras já deram até a volta na gente já, velho Que lixo, mano Sério Vamos lá O outro tá até com medo ali, ó Ai, 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 ai Ai Nossa, o freio desse carro aqui é muito ruim, velho Eu tenho que começar a desacelerar Se eu estiver em alta velocidade lá atrás Vamos lá Nossa, essa aqui foi péssima, galera Foi péssima por causa daquele início lá Ridículo Vamos lá Correndo aí É esse que dá, né Menino de 6 anos de idade Dirigir Vamos embora Ai, ai Tem que tomar cuidado nessa curvinha aqui Nesse zigue-zague Pra não bater Porque os carros vão vindo na contramão lá Tá ligado? E aí Fica tenso Ó, eu não quero ficar em décimo primeiro, galera Eu vou ficar em décimo Em décimo lugar Igual aquela hora lá Penélope charmosa Cadê o casquinho? Eu quero jogar o casquinho Ó, ó Aqui já é Melhor desacelerar aqui já, ó Ok Já faz a curvinha Ó Bati sem querer, hein Ok Beleza Show Aí, agora sim Ah, velho Aí, eu acho Eu acho que é pouco vocês dois Tá ligado? Tentando me ultrapassar dessa forma Ai, ai Olá, o Léo É, o Léo Borges De novo ali, galera Ó Vocês viram? Além que o cara tá marcando O cara só viu meu nome Ele já começa a dar uns Batidas na traseirinha da penela Vamos lá Ai Cara, com f... Ai, meu Deus Nossa Olha, o que eu falei pra vocês? Os caras vão Fazer na curva ali, ó Nossa Senhora Bom, aqui já tem que começar Desacelerando aqui, ó Aí Tem que cuidar com o poste Fazendo a curvinha Será que eu vou conseguir... Será que eu vou conseguir ficar em nono, velho? Espero que o cara bata ali, ó Que tá na minha frente Se ele bater, eu tô feliz Ou que ele sai voando naquela curva lá, tá ligado? Vamos lá Acho que aqui não vai vir ninguém Pra eu tomar cuidado Tranquilo Beleza Bom, aqui eu tô passeando, né, velho? Não tô nem correndo Que chato isso Ai, queria ver o Zanin nessa corrida, galera Quem quer que eu repita essa corrida aqui Por causa do Zanin, velho? Pra fazer com ele Acho que ia ser divertido Olha lá Aí, beleza Vou ficar em nono, velho Maravilha Ah, não acredito, velho Bem feito Quem me mandar fechar Nessa velocidade que você tava de lixo E eu correndo Pra que fechar? Deixa aberto pra eu passar, Joe Beleza Pelo menos fiquei Fiquei em décimo? Eu já tava em décimo, não? Ou tava em décimo primeiro e não vi? Acho que eu tava em décimo primeiro e não vi Ah, faz a curvinha aí, ó De ladinho Bom, galera Em oitavo Putz, tava em décimo ali Agora apareceu em oitavo Que jogo bugado, velho Mas beleza Bom, ficamos em quarto Ficamos em oitavo agora E, velho Vamos em busca do primeiro colocado, velho Vamos nessa aqui Quem ganhou? Quem ganhou? Ixi, agora foi o Marcelinho da Lofs Aí Representou a Lofs aí, macacão É nóis, viu? Bom, vamos de novo aqui, galera Vou colocar aqui um Não, dessa vez eu vou colocar um quadrado, velho Não gostei, velho A galera fica dando totó É foda Bom, pelo menos eu ganhei aqui mil oitocentos Mil oitocentos E não gastei dinheiro nenhum E vamos nessa, galera Vamos para a próxima corrida Let's do this Aí, galera Beleza Bom, todo mundo entrando aqui Na boa, cara Os caras querem se matar Então faz o seguinte Vou colocar cinco voltas, velho E o restante vai ficar tudo desligado E o horário do dia vai ser a tarde Manhã, cara Vamos de manhã Agora vamos correr de manhã Porque aquela noite lá Não foi muito bom comigo, não Vamos lá Deixa eu ver Convidar aqui o comando E convidar os amigos, velho Beleza E vamos nessa Vou esperar aqui Beleza, galera E vamos de novo aqui Com a pele Opa, rosinha Rosinha E vamos colocar aqui Ae, penalti charmosa novamente Confirmando aqui E vamos ver quem vai correr com a gente novamente Agora temos 16 pessoas Aquela última partida Nós tivemos 15 pessoas E vamos nessa, galera Vamos ver aqui Vamos ver quem tá por aqui Deixa eu ver aqui O Barreto tá aqui O Devere também O Marcelinho novamente O Fernando Colch Acho que é novo aqui O Léo Borges O Theodoro O Luan tá de novo aqui O JPH tá em todas O Derek O Motherf Motherfair O Lindil Já Oi, ai Acho que é Jão, né Piazza Burks Net Virtual Israel Dias Ah, Israel Dias Um grande abraço pra você, cara Conseguiu chegar no finalzinho aqui E vamos nessa, galera Uh, rapaz Penelope Vai lá Ah, caramba Eu coloquei de manhã E... É, tá de manhã, é verdade E vamos nessa, cara Agora eu vou tentar ficar pelo menos Fazer top 3 aqui, velho 16 pessoas, velho É... É difícil Mas vamos tentar aqui, velho Espero que a galera não se matem Parem com esses totós malignos, velho Ai, olha os totós Olha os totós Ó, tô vendo o Barreto aqui, ó Beleza Ah, antes de correr aqui, galera Eu coloquei no Facebook Falaram, parem com esses totós E parece que a galera Atendeu, ó Ninguém tá dando totó, não, ó Ah, só foi falar Não, não Nossa Não Nossa Não, aqui Nossa Nossa, que azar, velho Meu Deus Olha lá, velho Que zoado, mano Coloquei 5 voltas, velho Não dá nada Mesmo que a gente corra aqui Bata Vamos ver o que é que vai dar Nossa, olha lá Olha esses dois ridículos aí, velho Tentando se atrapalharem Olha lá Ainda consegui passar E o cara ainda mandou bem ali, ó Ok Vamos fazer a curvinha aqui Like a balls Ok Maravilha Show Ah, que isso, velho O cara apareceu na minha frente Usando teletransporte Não, filho É hack Olha lá Beleza, galera Tamo aqui em quinto Quarto agora Show de bola, velho Galera Agora aqui, ó Aqui é o lugar de correr, mano Vamos lá Deixa eu ver Como é que tá lá atrás É, a galera tá Tá bem colada Acho que a galera parou de dar totó lá Né, alguns pararam de dar totó apenas Mas já ajudou, galera Até porque Quanto menos totó Mais Mais competitivo fica, entendeu É Na habilidade Vamos lá Ó, parar de acelerar aqui já Aqui Beleza Começa a dar uma freadinha Fazer uma curva marota Ok Ai Nossa, que bosta Vai Ai, 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 ai Ai, meu Deus Ah, galera Não, minha intenção não era bater ali, velho Era fazer a curva tranquila Mas tanto o meu carro Como o do Madaffer Girou aqui Infelizmente Foi pra ela Ai, ai, ai Nossa O cara anda com a caramba, mano Tira esse cara da minha frente Ai, caralho É muito foda Eu não sei nem o que comentar, galera É uma quicação, velho Vamos lá Aquilo ali, acho que ninguém deu totó em ninguém Aquilo ali foi batido de carro mesmo Foi tipo assim Ah lá, esse aí foi pai, ó Ó o Madaffer fechando ali, ó Vamos lá O Madaffer tem que precisar aprender a dirigir, mano Vamos lá Pegando aqui mais uma bolinha É que é negócio Se você pegou um carro que não corre tanto, cara O problema é o seu Tá ligado Você não pode sair dando totó nos outros Porque seu carro não corre muito Ok, faz a curva bonita Beleza O cara girou ali Passei Tô em terceiro É isso aí, galera Agora é só manter E ir ultrapassando os demais Agora aqui que é a parada boa, velho De De pegar a velocidade Vamos lá O Z-Type, ele corre, galera Ele corre bem Nas retas Ó, o Brooks tá em primeiro Achei que aquele ali é o competidor Mas não é não Era só um carro Que alguém bateu nesse carro Vamos lá É, tá aí Tá na briga aqui Eu e esse carinha aqui de roxo Não sei quem é ainda Vamos ver o nome dele daqui a pouco E tudo vai depender dessa curva agora Vamos lá, vamos lá Ok, sem bater Fazendo a cor bonitinha Ok, ele bateu Deve ter perdido a velocidade Beleza, eu já me aproximei dele Vamos lá Beleza, agora eu passo Agora, se ele, né Se ele não me encheu o saco Vamos ver Aí, ó Ah, caralho, velho Para com isso, Joe Beleza Ah, é o Derry, velho O Derry vive fazendo isso, cara É um lixo Vamos ver Cara, ele vai rodar, velho Ele vai dar uma rodada Certeza Porque agora eu grilei com esse totózinho dele ali Eu tava ultrapassando a marotagem Tranquilo Ok, ok, ok Faz a curva, faz a curva Beleza Maravilha Galera, eu tava em terceiro Eu não tô entendendo nada agora Bom, só sei que a gente chegou muito próximo do outro Do outro competidor ali, ó Cês tão vendo, né Isso é muito bom Ah, se eu tivesse com vácuo Já tinha ultrapassado ele há muito tempo Galera, vou tentar dar uma Vou tentar ultrapassar ele agora Ai, é que safado Tive que frear aqui porque ele ia dar um totó, velho Beleza Eu vou ultrapassar ele na... Ô, caralho Mas beleza Vai, que ele vai se matar aqui com o outro jogador, velho Beleza Galera, a gente ultrapassou aqui alguém que tava lá atrás, então Porque eu ainda tô em terceiro Então, vamo lá Vamo correndo aqui Esse Derek aqui é muito chato, cara Eu tenho que ultrapassar ele aqui É questão de honra agora, saca Vamo lá Ó, meu carro tá... Tá bem, cara Não tá ruim, não Parece até que meu carro tá um pouco melhor que o dele, saca Ó lá Ok Olha, ele quer, ele quer, não quer? Olha, ó Beleza Ele quis bater, ó Deu um totózinho nele lá Pronto, ultrapassei Gostou disso aí, Derek? Ai, cacete Nossa, o Derek safado, velho Ó o que ele fez comigo Vai, vai, vai de ré, vai de ré, vai de ré Isso, garoto Boa Nossa, beleza Cara, que ódio desse Derek, velho Ok, vamo lá Ai, mano Não, espero que ele bata e exploda o carro dele Tá ligado? Vamo lá Tá bem ali na frente ainda Falta quantas voltas? Aqui não fala, né? Podia ter um lugar que falasse É o Derek aqui novamente? Acho que não, né? Deixa eu ver Parar de acelerar aqui Ok, fazendo a curva Nossa, isso, ó Tá, não sei quem que é esse cara não, velho Só sei que eu tô em segundo Eu tô em terceiro, tá ligado? Vamo ver quantas voltas faltam ainda Deixa eu ver Falta... Essa é a última volta, galera Então em segundo, velho Vamo lá Esse aqui deve ser o primeiro, velho Não é possível Não é possível que eu esteja tão colado Será que é o Brooks, né? O Brooks que tava em primeiro Então, é A gente passou o Derby ali na marotagem Sem perceber Ok A gente passou aqui Tamo em primeiro, galera Aí, maluco Vamo lá, cara Seria legal ele deixar eu passar em primeiro, né? Vamo lá Ai, caralho Ok, bateu em mim Ele foi lá pra puta que eu pariu Agora, galera Só manter Vamo lá Tô tremendo aqui, fio Tô em primeiro Vamo tentar ganhar isso aqui, velho Vamo lá Até porque é a última Então a gente tem que ganhar Aí, galera Olha os caras, olha os caras Vamo ver Ah, beleza Consegui passar bem ali Aí meu carro ainda tá... Ah, o Derby, olha O Derby que vai ficar brigando com os dois ali, ó Ó o Brooks vindo Galera, não vou dar totó Ó, se o cara quiser passar, passa, entendeu? Ai, 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 ai Ai, caramba Vou deixar esse cara passar aqui Vou fazer a curva tranquilo Ok, sem bater Aí, galera Acredito que eu vou ficar em primeiro Peraí Ai Beleza Vai, vai em primeiro Ah Aí sim, galera Foi uma corrida foda, velho Aí, galera Conseguimos ficar em primeiro ali Não deu um totó, tá? No JPH Eu só dei uma fechadinha Pra não deixar bater Quer dizer, passar e bater no meu traseiro E me agilizou Vem 16 mil na corrida, velho Yeah, mano Peraí charmosa aqui Ficou em primeiro, John Ha, ha, ha Montar o vão, é League of Shadows Até que enfim, né, galera Até que enfim Valeu Tudo isso aqui, ó Dedico essa corrida aqui Vou colocar um curtir aqui Vou colocar essa corrida aqui Em homenagem a vocês, tá? Que conseguiram me passarem várias dicas Nos comentários do último vídeo Então muito obrigado, velho Ficamos em primeiro aqui A Penélope Charmosa, mano Galera Eu já vou sair aqui Deixa eu ver Ahn... Acho que... É Já vou sair aqui Vamos lá pra cidade Aí, galera De volta na cidade Com a minha motoqueira, velho Bom, galera Então é isso Finalizando aqui Nosso Veloz Furioso Volta pro canal Volta pro canal aqui Sábado que vem E quarta-feira Teremos vídeo aleatório De GTA V Beleza Quarta-feira Sete horas da noite E, né Velhoz Furioso Sábado Sete horas da noite Esse aqui saiu atrasado Por causa de algumas coisas Da minha vida em si E também porque A sessão do GTA Quando eu comecei a gravar Não estava funcionando Então eu tive que esperar Então por isso Desse atraso Até quase de um dia Bom, galera Então é isso Vou nessa Um grande abraço Fale de mim Pra seus amigos Porque Eu sou um batman E falem de nós Porque Nós somos Liga de Shadows E, galera Não se esqueça Participa Se quiser participar Dos próximos vídeos Participa Lá da Nosso grupo Da Lopes Lá no Facebook Manda seu invite Que eu te aceito Está na descrição O link Beleza E também Óbvio, galera Se vocês querem assistir Todos os vídeos Do nosso GTA V Na descrição do vídeo Tem a playlist completa Beleza Bom, galera Então, vou nessa Um grande abraço Valeu E Fui Olha que o cara faz comigo Ai, meu Deus Bom, vai lá Passa a grana, gente Eu quero a grana Anda logo Passa Anda 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 Vou acabar com esses whisky Aqui, ó Isso aqui, rapaz Isso aqui não é de Deus Não, ó Quem bebe isso aqui Não vai pro céu, não Tá? Mas quem roda Aí Ai, filho Ai, filho Eu quero a grana E aí Eu quero a grana